Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou detalhar para vocês como é o funcionamento aqui no consultório para pacientes com perdas auditivas, desde os exames, avaliações, acompanhamentos, seleção e adaptação de aparelhos auditivos e valores. Então, se você tem dificuldades em entender o que as pessoas falam, que piora muito quando tem mais de uma pessoa ao mesmo tempo, dificuldades em falar ao telefone, em assistir sua televisão, sofre pela presença do zumbido, fica até o final, assista esse vídeo, porque hoje nós temos muitas tecnologias que podem ajudar e às vezes muito mais simples do que vocês imaginam. Meu nome é Cíntia Fadini, sou fonoaudióloga pela Universidade Estadual Paulista, tenho mestrado em Distúrbios da Comunicação Humana pela Universidade Estadual Paulista, sou especialista em processamento auditivo pelo Cefac e aperfeiçoamento pelo Instituto Avançado da Audição em aparelhos auditivos. Trabalho com o tratamento da perda auditiva há mais de 5 anos e também conscientizo a população por meio de entrevistas, por meio de reportagens e artigos. Já participei de entrevistas na Rádio Nacional e também na CBN. Tenho trabalho na imprensa também, no Jornal Extra, no Estadão, na revista Paz e Filhos, vou deixar o link aqui embaixo, aí vocês podem acompanhar. E como funciona o nosso atendimento? É realizado uma consulta, um agendamento para avaliação completa da audição. Nessa avaliação, eu realizo os exames de audiometria, tonal, vocal, imitanciometria e também avaliação do processamento auditivo. Nela eu conheço o paciente, eu conheço as necessidades do paciente, quais são os recursos que esse paciente precisa para voltar a ouvir melhor. A partir disso, eu seleciono qual é o melhor modelo, qual a melhor tecnologia e o paciente vai poder experimentar essa tecnologia na sua orelha. Cada exame, cada avaliação é programado para ficar dentro do aparelho auditivo e assim trazer tudo o que o paciente precisa para ouvir melhor. Essa avaliação completa, ela tem um custo de R$ 150,00. Então, já inclui os exames, a avaliação e também o teste do aparelho auditivo. Para fazer o agendamento, você só precisa deixar o seu nome, seu telefone de contato, que nós entraremos em contato e marcamos o melhor horário para que possamos atendê-lo. E o que é importante? A seleção do aparelho auditivo vai levar em consideração a sua avaliação completa da audição, a necessidade do paciente, do que ele precisa para que ele consiga ouvir melhor. Nós temos aparelhos que ficam dentro da orelha, fora da orelha, com pilha, sem pilha, com carregamento automático. Nós temos aparelhos com conexão direta no telefone, com conexão direta na televisão. Então, por isso que é preciso conhecer o paciente e escolher a melhor tecnologia. que possa dar todo o suporte para que o paciente consiga ouvir melhor. Trabalhamos com os aparelhos da marca Hexton, que hoje nós temos uma marca mundialmente conhecida, com tecnologia e com muito recurso para pacientes com perdas auditivas. O nosso tratamento, ele não se resume à venda do aparelho auditivo. Nós vendemos o tratamento auditivo. Por isso, todos os pacientes que adquirem o aparelho auditivo do nosso consultório, ele passa a ter o acompanhamento de três anos. O paciente fica sobre os meus cuidados durante três anos. E nesses três anos, nós iremos refazendo as avaliações da audição, porque a cada mudança no limiar auditivo, nós também temos que ir reprogramando o aparelho. E também, se necessário, a gente treina, nós treinamos o cérebro ao ouvir melhor. Porque, às vezes, não é só colocar o aparelho. A gente precisa conectar a nossa orelha ao nosso cérebro. E para isso, nós treinamos. Então, neste acompanhamento de três anos, nós temos as avaliações, as consultas, nós temos treinamento auditivo, se for necessário. E, além disso, temos também três anos de pilha. O paciente fica sob a nossa responsabilidade. Os valores dos aparelhos auditivos vão depender desta avaliação clínica, da necessidade do paciente, dos recursos que eu irei utilizar para garantir uma boa discriminação de fala, do design do aparelho, da conectividade com pilha, sem pilha. Então, são vários fatores. Mas, em média, os valores, eles variam de R$ 3.500 até R$ 15.000,00, o tratamento da audição. Mas, para você que está assistindo esse vídeo e vai fazer o seu pré-agendamento, nós damos 30% de desconto na aquisição do seu aparelho auditivo. E, além disso, garantimos os três anos de acompanhamento e três anos de pilhas grátis. Aqui em São Paulo, eu atendo na Vila Mariana, na Rua Fergueiro, próximo ao metrô da Vila Mariana. Deixe seu recado, deixe seu telefone, seu contato, que entraremos em contato. Eu fico à disposição, pode deixar suas dúvidas. E voltamos a nos falar. Um abraço. E voltamos a nos falar.